Boa noite a todos os senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado, aos servidores dessa casa que estão aqui com a gente até agora, ao nosso deputado federal de Minas Gerais, nosso orgulho de Minas Gerais, o mais votado do Brasil da história, e, gente, alguns que criticam, aceitam, que doem menos. E eu queria falar sobre o Nicolas, porque eu estou vendo alguns, eu vou falar dos políticos que estão criticando a questão de domingo. Eu queria fazer um desafio para vocês, porque está agora, presidente, para ser votado aqui, está sendo estudado, está sendo divulgado, falado, para voltar para acabar com a questão da reeleição. Então, é quase uma mini-reforma política. Então, eu vou sugerir, já que são os bambambã, eles não têm medo de nada, então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a idade para senador, senador, se eu não me engano, hoje é 35, vamos passar para 30, para presidente, se eu não me engano, também é 35, não é, Moisés? Agora, a geração Caleb, não é? Então, vamos passar para presidente também para 30 anos, porque o Nicolas tem idade. Por que está falando que teve só 100 mil pessoas lá domingo, e teve 180 mil, está desdenhando, desmerecendo? Se vocês já estão eleitos, reeleitos, está falando que o presidente Lopal vim para a reeleição, põe a idade, porque eu garanto para vocês aqui que é disputa para o Senado, para o presidente, e tem muita chance de ganhar. Então, eu queria até propor com os outros senadores aqui também, já que a gente faz uma mini-reforma política, vamos diminuir a idade, vamos colocar para o senador também 30 anos, para o presidente, Cleitinho, mas é muito inexperiente. Hoje, tem política aqui com 60, com 70, já passaram, não atuais, está que fique claro, com 70 anos, com a múmia, que fez o que fez aqui nesse país aqui, desviou dinheiro, roubou, tem gente que colocou dinheiro na cueca, que experiência que é essa, as vossas excelências? Eu não sei de experiência que é essa, não. Porque ele fica chamando de moleque, de menino, eu de moleque, de menino. Deixa os moleques e os meninos trabalhar, deixa os moleques e os meninos administrar. Deixa, o que é que tem? Então, eu vou sugerir aqui, já que vai ter essa mini-reforma política, que pode ter, acabar com a reeleição. Vamos sugerir, viu, Gerão, para a gente colocar aqui uma idade de 30 anos também, para presidente, para senado. Vamos colocar mais meninos aqui dentro do senado, e quem sabe um menino lá na presidência da república. Né? E eu queria falar aqui também, pode até mostrar o vídeo do, a fala do Alexandre de Moraes, se eu não me engano, essa fala do Alexandre de Moraes, gente, ela deve ter sido um discurso dentro de posse, né? Falando sobre questão de liberdade. Então, assim, eu ouvi algumas pessoas falando, Cleitinho, você é doido, você vai lá domingo, você vai lá domingo, Cleitinho, você está muito corajoso. E se ficar te perseguindo? Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui, eu respeito todas as instituições, respeito os três poderes, mas eu não tenho medo. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, a única coisa que eu tenho medo na minha vida, é de Deus, a mão dele. Outra coisa que eu tenho medo, é da minha consciência. E o que eu mais tenho medo também aqui na Terra, é do povo que me colocou aqui. Deles eu tenho medo. Agora, dos ministros, do STF, do presidente, dos senadores, com todo respeito, eu não tenho medo dos políticos. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu não faço nada de errado. Desde o dia que eu entrei aqui, eu fiz tudo certo. Eu entrei de cabeça limpa aqui como vereador, como deputado e como senador. E para esses patifeiros que ficam falando aí, como é que você foi lá no domingo lá? Você gastou dinheiro? Eu não gastei dinheiro público, não. Olha o portal de transparência. Uma coisa que eu tenho na minha vida, e Deus, quando eu entrei na política, é a consciência. Eu devo... Sabe o que é o problema dos patifeiros? É porque eles acusam do que eles fazem. Porque se fossem eles, eles estavam gastando dinheiro público. Aí eles acham que eu sou igual a eles. Eu não sou da laia de vocês. Pode pegar aí quando eu era vereador, devolvia dinheiro. Como deputado, devolvia dinheiro. Como senador, devolvo dinheiro. O que eu falo, eu pratico. O que eu falo, eu pratico. E eu quero só falar aqui para toda a população brasileira. Eles hoje estão com poder. O poder são deles. O dinheiro são deles. A questão de acabar com a Petrobras, com a Eletrobras, saquear tudo, como eles fizeram. A questão do BNDES. Tudo é isso. Hoje eles estão no poder. Até o Nicos fala muito isso. O presente é deles. Eles estão fazendo o que querem. Pode fazer. Só que é o seguinte. Eles não têm um povo. Manda eles fazer uma manifestação dessa e colocar lá, que seja 180, 500, mil, um milhão. Coloca lá. Se colocar, tem que mandar pagar. Tem que pagar para poder ir. Vocês têm tudo aí. Tem o poder. Tem o dinheiro. Tem o poder da Bargana. Que agora está falando aí que se... Ó, se não tirar a questão da assinatura, da questão do impeachment, vai perder cargo e vai perder também as emendas. Então eles têm o poder. Mas não tem o poder do povo. Coloca o povo na rua. Está simples. Faz isso. Coloca o povo na rua. Faz uma manifestação pacífica. Faça agora. Faça agora, domingo que vem. Coloca lá na Avenida Paulista, onde que for. Faça isso. Vocês têm tudo que vocês têm hoje. Tem o poder, mas vocês não têm o povo. Coloca o povo na rua. E ó, eu vou falar uma coisa aqui agora para os políticos. Eu vi aqui alguns aqui, em rede social também, criticando e sempre xingando, falando mal, falando que é gadaiada, que é os bolsonaristas. Eu quero só lembrar para esses políticos, vocês terem vergonha na cara, que os bolsonaristas, os gatos, como vocês gostam de falar, eles trabalham para pagar o salário de vocês. Eles são fontes de riqueza, todo, não é só o Bolsonaro, todo, a população brasileira em geral. Vocês não vão ver nunca aqui, por mais que eu não concorde com a esquerda ou com quem é do PT, eu ficar aqui xingando e falando mal deles. Porque eu tenho vergonha na cara. Porque eu sei que eles também pagam o meu salário. Então vocês tomem vergonha na cara e aprendam a entender que o bolsonarista, o de direito, o conservador, eles pagam o seu salário e pagam muito bem, porque vocês são fontes de despesa e eles são fontes de riqueza. Eu queria falar aqui também para terminar, eu não vou ficar aqui estendendo muito não, quero só falar isso aqui para o pessoal, é o seguinte, vocês devem conhecer muito a história de Davi e Golias, até falou, até fez a questão do bambanho e do popó, né? Davi e Golias, gente, eles nunca acreditaram que o Davi, eu quero falar isso principalmente para você brasileiro, cidadão do bem, que está cabisbaixo, que faz, ah, não vai dar, gente. Vai estudar a história de Davi e Golias, Davi chegou, Davi não vai ganhar, Golias daqui é tamanho, Davi foi lá e ganhou, é a mesma história. O Golias é o sistema, o Davi são vocês, o povo, acreditem em você, que o povo vai ganhar de novo, pode ficar tranquilo. E ó, eu aqui, posso até não conseguir fazer tudo que precisa fazer aqui, mas me corromper, me sujar, tirar minha honra, que eu tenho minha honra, que eu tenho entrada aqui limpa e vou sair daqui limpa, eu posso até não conseguir mudar o sistema, o nosso sistema também nunca vai me mudar. E o poto tem certeza disso, então, levante a cabeça. Ó, eu vou dar até uma sugestão também agora aqui para nós aqui, viu, Jane? Vamos fazer essa manifestação do Estado Democrático de Direito, pacífica, para mostrar o poder do povo brasileiro, você poderia levar para todas as capitais do Brasil, viu? Ó, e é o seguinte, se vai xingar, vai ficar com raiva, vai orar, se estão precisando de orar, vai orar que vai passar, faça isso, tá bom? E aceita que dói menos. Presidente, eu queria finalizar aqui também, falando que é de suma importância, falar da minha PEC que está sendo discutida, foi discutida hoje, e tem alguns senadores aqui que eu respeito a opinião de cada um, mas deixasse bem tranquilo sobre a questão da PEC, que é a questão de colocar um benefício que só Minas Gerais e Pernambuco ainda não tem, que é de IPVA de carro velho, não é carro antigo, não. Quem tem carro velho é pobre. Aí eu estou ouvindo falar o seguinte, Cleitinho, mas aí o Estado de Minas Gerais vai deixar de arrecadar? Por que o Estado de Minas Gerais vai deixar de arrecadar? Ele não vai deixar de arrecadar, não. Sabe quanto que é um IPVA a vez de um Fusca, de um Corsa, de um Palio? É R$ 300, R$ 400. Você está achando que um cidadão, que seja um pobre, um trabalhador, um povo, ele vai pegar R$ 400 e vai guardar esse dinheiro? Ele vai voltar para a economia, ele vai devolver esse dinheiro para o governo? Ou vai arrecadar da mesma forma? Vai arrecadar de outra forma? Não vai arrecadar com o IPVA? Então, eu quero pedir humildemente aqui, sabe, a solidariedade de todos os senadores aqui, que tem aqui, os 80 senadores aqui, porque lá em Minas Gerais e Pernambuco, somos outros estados ainda que não tem esse benefício, se é justiça social e justiça moral. Quando você compra um carro, Chirão, em 20 anos você paga o IPVA dele, você paga esse carro duas vezes. É um absurdo. Aí eu escutei dizendo o seguinte, Cleitinho, mas na hora que você faz essa PEC, ela vai estar na Constituição, ela vai sobreparar, vai virar federal. E se alguns governadores quiserem pegar, que tem lá no seu estado de 10 e subir para 20? Pode fazer isso agora, não precisa da minha PEC não, manda ele fazer isso agora. Quer ver se ele é homem para fazer isso agora? Quer ver se ele tem culhão para poder pegar de 10 e colocar para 20? Ele não vai fazer isso. Então, acalme o coração de vocês, isso não vai mudar nada no seu estado. O único estado que vai ser beneficiado aqui é Pernambuco e Minas Gerais, que não tem. E como eu falei para vocês, é justiça social, é justiça moral. Como eu falei, não deveria nem existir essa porcaria de IPVA, que sei lá que você fala que é em benefício para poder manter estrada, não é nada. Olha as estradas do Brasil como é que está aqui. E novamente eu vou dizer, o seu estado vai continuar da mesma forma. O governador não vai fazer isso. Ah, Cleitinho, mas aí você não está incentivando a questão para acabar com a poluição? Se fosse, então não deveria existir nos outros estados. Não deveria existir. Se for nessa lógica que vocês estão falando, questão de poluição, então deveria acabar com esse benefício em todos os estados do Brasil. E não é isso que a gente quer. A única coisa que a gente quer é colocar Pernambuco e Minas Gerais também, com esse benefício, que é mais que justo. Então, aqui, e pode ter certeza, que se fosse, até escutou uma senadora falando, Cleitinho, mas vai fazer uma PEC só para beneficiar só Minas e Pernambuco? Se fosse o estado dela também, essa PEC, eu estaria provando ela aqui também para poder beneficiar o estado dela. A questão aqui é que não vai atrapalhar nenhum dos outros estados, vai continuar da mesma forma. E pelo contrário, se entrar um governador oportunista daqui a quatro anos, e querer tirar esse benefício do seu estado, que é de dez anos, ele vai ter que seguir a Constituição Federal, que é de vinte. Então, a gente está segurando, está protegendo o povo. Porque quem tem carro, velho, gente, é pobre, rico não tem não. Rico não tem carro velho. Vai beneficiar só o pobre, eu estou fazendo pelo pobre. É isso que eu quero falar para algumas pessoas aqui. Não precisa ser de esquerda ou ser do PT para defender o povo, não. É só pegar mais de cem projetos que eu tenho aqui, vai averiguar para você ver, todos é a favor do povo. Olha aí, olha meus projetos. Não precisa ser de esquerda e falar que é eleitor do Lula ou do PT para defender o povo, não. É só vocês pegarem o meu mandato de vereador, de deputado, de senador. Vocês vão ver que tudo que eu fiz aqui foi iniciativa para quê? Para defender vocês, para tirar imposto, para tirar tributo, para ter um custo de vida melhor para a população brasileira. Eu vou continuar trabalhando e peço humildemente, vai ter a primeira discussão, vai ter mais quatro discussões, para que a gente possa trabalhar essa PEC e ser aprovado o mais rápido possível. Eu conto com o apoio de vocês, senadores. Vocês me ajudam, pelo amor de Deus. Vocês ajudam a minha Minas Gerais. Obrigado.